Lançou um novo bot do Telegram agora, agora, agora Porque estou trazendo assim logo para vocês Sem ter como fazer uma análise fundamentalista deste novo bot Porque eu estou seguindo mais também a minha intuição Porque neste negócio aqui também se às vezes a gente perde muito tempo Tentando analisar o projeto, tentando verificar coisas novas Para trazer como novidades para vocês Acaba que vocês também não entram no começo E aí perde de farmar o airdrop desde o começo Então estou seguindo mais minha intuição agora Analisando o que a comunidade está falando de alguns projetos que estão no início E isso daqui tem muito a cara de ser um novo Dog Estou dizendo que vai ser? Não, para mim tem a cara de ser um novo Dog Se não for novo Dog, para mim ele fica ali entre a Cats e a Dogs Um pouquinho melhor do que a Cats e talvez abaixo da Dogs Mas a minha intuição é que ele pode até ser melhor do que a Dogs Sem estar fazendo nenhuma análise fundamentalista Só intuição pela repercussão da comunidade Quando eu falo comunidade eu falo de grandes influenciadores do mercado de criptomoedas Quando às vezes elogiam demais um projeto assim Que aparece do nada Duas coisas tem Ou pode ser um tremendo golpe Não dá em nada Flopar geral Ou pode ser que dê muito bom Como deu a Dogs Que ninguém também levava fé E depois todo mundo hoje só fala de Dogs Só fala de Dogs, né? Então beleza galera O projeto esse aqui é o Paus Cada clique no Telegram importa Transforme suas pegadas em recompensa com Paus Como vocês podem ver 349 mil seguidores Está crescendo muito rápido E não tem nada que eu possa falar para vocês sobre este projeto Tem nada que eu possa falar sobre ele Porque nasceu e está estourando Está entrando no raio Se isso vai dar alguma coisa no futuro Aí é outros 500 Não tenho como garantir nenhum airdrop que eu trago aqui no canal Não tenho como garantir nada Você aí que já está chateado com os airdrop de Telegram É só não entrar Mas vamos lá Vou mostrar para vocês ele aqui dentro do Telegram Vou deixar o link de referência dele na descrição do vídeo, tá? Galera, assim Eu estou aqui no... Eu estou aqui, ó No Gobmins É... Ah, vou aproveitar aqui o Gobmins, ó Mostrar aqui para vocês, ó Na parte de Bounty, ó Ganhei 3 recompensas de 3 vídeos que eu fiz aqui, tá? Do Gobmins Então esse primeiro vídeo que eu fiz eu ganhei 10 No segundo eu ganhei 1 E no terceiro eu ganhei 2 Sendo que esses dois últimos vídeos Teve mais visualizações do que este primeiro aqui Mas como este primeiro, né? Foi... Eu fui uma das primeiras pessoas a falar aqui no Brasil Sobre este airdrop E foi um vídeo tutorial completo dele É... Postei outros dois Já coloquei um quarto aqui, ó Tá? Em revisão Aí eu queria agradecer as pessoas, tá? Aquelas pessoas que também já estavam chateadas com airdrop de Telegram Mas são honestas de vir aqui no comentário dos vídeos É... Dar o feedback dizendo que ganhou alguma coisa aqui neste airdrop Teve gente que não é influenciador Ganhou aqui o Tom Colocando aqui um vídeo que fez aí pelo TikTok Um post que fez no Twitter, enfim Teve gente que ganhou o Tom Veio aqui nos comentários Deu feedback Teve gente que ganhou também, ó Nessa roleta aqui, ó Eu não vou conseguir abrir ela aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir pelo computador Essa roleta já mostrei como desbloqueia, né? Ó... Só é clicar aqui e deixar aí pressionada por 5 a 7 segundos Então, ó... Teve gente que ganhou aqui nessa roleta Ganhou um Tom Veio aqui nos comentários também Diz que ganhou um Tom E já é possível sacar, tá? Porque eu saquei um Tom Pra minha carteira Naquele que eu ganhei ali do Bounty Então, se você ganhar um Tom aí nessa roleta Você pode sacar pra sua conta Beleza? Então, galera, é isso Esse daqui foi um dos airdrops Que eu também trouxe na intuição Que praticamente ninguém tava falando ainda aqui no Brasil Trouxe e tá dando certo, né? Se vai ser bom no futuro Quando começar o airdrop A gente não tem como garantir Mas... Ele tá na fase promocional O airdrop nem abriu E muitas pessoas já ganharam dinheiro Isso aí é... Os críticos não falam, tá? Beleza Vou encerrar isso aqui Isso daqui só foi pra justificar Porque eu tô trazendo esse novo airdrop, tá? Vamos lá, galera Entrei aqui no pause Vou clicar aqui para abrir Como é que ele funciona? Funciona igual o Dogs Igual o Cats, né? Ele vai contabilizar ali Quando você entra logo no aplicativo Ele vai contabilizar os pontos que você tem De algumas coisas Só que ele tem um diferencial Deixa ele abrir aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, galera, ele faz o check-in Depois que ele faz o check-in ali da sua conta Ele vai mostrar aqui os seus pontos Eu obtive aqui 13 mil pontos E eu vou mostrar aqui em check e o reward Quando você abre logo Ele vai mostrar onde foi que você ganhou, tá? Mas como eu já tinha entrado antes Eu vou mostrar aqui Check e o reward Aí, ó Ele fez o check-in aqui de not drop Cara, eu não sei o que é isso, tá? Tem aqui o símbolo do Tom Não sei realmente o que é esse not drop aqui, tá? Não sei se é por conta do negócio do Notcoin Talvez seja, né? Do airdrop que teve do Notcoin Ele fez o check-in aqui do airdrop da Dogs Do Hamster Combate Esse Telegram Drop Eu também não sei o que ele contabiliza Se são as estrelas Talvez sejam as estrelas que eu tenho do Telegram, certo? E TGAG Drop Também não sei o que é isso, galera Não sei explicar o que é isso Procurei nos post E não tinha identificação Do que eram essas coisas aqui, tá? Mas aqui a gente tem como saber isso aqui, né? Pelo menos o do da Dogs E o do Hamster Combate Esse daqui eu tenho quase certeza Que são as estrelas do Telegram Agora esse daqui do TG E esse daqui do Not Não tenho como dizer Enfim Só faz É de graça Você não precisa pagar nada Se isso daqui vai dar bom no futuro Não sei O que é que tem aqui mais pra vocês verem? Leadboards Tem quase nada ainda, né? Friandes Você pode convidar os seus amigos aí Pra ganhar mais pontos Irne São aquelas tasks que a gente tá acostumado Igualzinho Ou não é Igualzinho ao Dogs Igualzinho ao Dogs Só que o Dogs contabilizou Seu tempo de Telegram Ele contabilizou aqui Outros drops que teve de Telegram Aí pra fazer tasks, né? Bem simples, ó Seguir um canal no Telegram Seguir uma conta do Twitter Convidar 10 amigos Pra ganhar 5 mil paus E conectar a Wallet Isso daqui eu não recomendo Nem a pau Ninguém fazer isso aqui No começo, tá? Porque pode ser perigoso E se você for conectar depois É aquela mesma dica de sempre, né? Conecta uma carteira externa Que você não tenha dinheiro nela Se tiver dinheiro Só um pouquinho Pra pagar taxa de gás O meu costume Recomendar aqui pra vocês Eu geralmente conecto A Tom Keeper Ou a My Tom Wallet São as duas carteiras do Telegram Que eu mais utilizo Mas tem outras carteiras Então você pode aí Baixar outras carteiras também E diversificar aí Nos airdrops Que você faz conexão Com o Telegram E o mais importante de tudo É você não ter Um valor ali Considerável Nessas carteiras, tá? Só mantém um pouquinho De valor ali De taxa de gás Porque se drenarem Sua carteira Vão levar centavos ali Você não vai sentir O prejuízo, tá? Então é somente isso, galera Como eu disse pra vocês Estou seguindo a minha intuição, tá? Os últimos três airdrops De Telegram Que eu trouxe aqui Não estavam hypados Quando eu trouxe Ninguém tava falando Desses airdrops Inclusive o Boons Ainda ninguém tá falando nele Ninguém tá levando fé no Boons Mas eu trouxe aqui O airdrop da Boons Trouxe o airdrop Da Gobmini Mas só que o Gobmini Hypo Porque tá pagando Eles estão com um valor Bem bacana Pra promover o aplicativo Então você pode aproveitar Esse negócio aí também Do Gobminis Eles prometem pagar Quando a gente chegar Na mina 7 e 8 Também quando a gente Acumular moeda de prata Não é fácil, tá? Mas é isso, tá? É isso aí Se você confia Nas minhas indicações E também Sentiu uma intuição Bacana com este projeto Só faz, meu amigo Não vai te dar trabalho nenhum Não tem tarefa nenhuma Pra você fazer, tá? Igual dogs Só tem isso daqui Claro que eles vão acrescentar Mais coisas Mas não dá trabalho, né? Não dá pra reclamar também Que a gente vai ter trabalho Com relação a isso Beleza? Forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí